O arco final do mangá Oshinoko começou, tudo se encaminha para o grande desfecho, o grande clímax né, dessa obra É bom lembrar que não tem todos os capítulos traduzidos ainda em português BR, temos só 111 capítulos Então eu decidi fazer o review desse final de obra junto com vocês Meu nome é Diego e sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego, esse aqui é anime Após o Aqua jogar merda no ventilador, a fim de proteger a Arima Kana, que havia sido fotografada entrando num apartamento de um diretor E isso a destruiria, destruiria sua imagem, ele decidiu revelar ao mundo que a Aya havia tido dois filhos O que deixou todos em choque e elevou a carreira dele e da sua irmã Ruby às alturas Algo que os dois queriam, mas parece que a Ruby não percebeu isso Pois ela acabou ficando com ódio do seu irmão O Aqua se encontrou com o antigo diretor da Morangos Produções E já partiu pra cima dele perguntando porque ele havia contado todo o segredo da Aya O Aqua então responde saber o nome da pessoa que havia matado a Aya, o nome do seu pai Só que ele não contaria, já que se ele contasse, o Ishiro Sato iria matar o pai do Aqua Assim, negando a vingança para o mesmo É bom lembrar galera, nós descobrimos que o pai do Aqua, o Hikaru Kamiki Que era um prodígio assim como a Aya era no passado E possuía olhos parecidos com o da Aya Era um serial killer que provavelmente gosta de assassinar atrizes que chegam ao topo de sua carreira Assim como ele fez com a Aya quando ela chegou ao topo E aí o Urakata Yoshi, que era a atriz mais famosa do Japão atualmente Nós vemos que o Aqua então decide colocar o seu plano final em prática Há 12 anos atrás, a Aya pediu para o diretor Que havia praticamente criado ali o Aqua como um filho Produzir um comentário para a B Komachi Mostrando tudo por trás dos bastidores Estava quase tudo pronto Só que aí veio o fatídico dia que a Aya foi assassinada E o documentário teve que ser interrompido Mas 12 anos depois, o Aqua desenterrou esse documentário E decidiu transformar em um filme baseado na história real A princípio o diretor Masaya Kaburagi até negou Por ser algo muito complicado Havia vários problemas com relação aos fatos Mas o Aqua diz que já tinha planejado E já tinha as provas de cada fato Mostrando que o filme não passava de um plano dele O elenco então estava escalado No papel da Aya nós teríamos a Kani No papel das antigas integrantes da B Komachi Teremos a Ruby, a Mecho e a Kana Arima No papel do presidente da Morangos O Melty Narashima No papel da gerente seria a Friu Shiranui No papel da estrela da companhia Lalalia Taiki Himekawa E no papel do ocupado seria ninguém menos do que o Aqua Rochino O Aqua diante do túmulo da sua mãe Diz que finalmente começou E ele fará o desejo dela se tornar realidade No último capítulo traduzido para Português BR No 111 Nós vemos toda a preparação por parte do diretor Kaburagi Que corre atrás dos patrocínios, dos recursos Para bancar toda a produção do filme Eu mesmo disse que só ele poderia produzir algo desse nível E que se esse filme for um grande sucesso Que provavelmente vai ser Ele ficará rico Ganhará muito dinheiro É bom lembrar galera que nós só temos até o capítulo 111 traduzindo Mas assim que sair o capítulo 112 Eu vou estar trazendo para vocês os reviews E assim por diante até terminar essa aula Tá bom? Eu vou ficando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Desse resumão de tudo que está acontecendo nesse arco final Se gostou não se esqueça de apoiar o canal Deixando o seu like e se inscrevendo Vocês vão estar ajudando bastante Já é, tamo junto meus otakos Dizos maravilhosos Fui